Malu, se era na fato de uma informação, ele é o secovalimã, setor pesca no turismo, mas que saia nessa fator determinante, vai vir a nação e no futuro. E, também, apelo a gente, vamos fazer uma visita para o barulho de Berlão e o covalimã. E, então, vamos ter o reportagem, Carlete dos Reis. Secretário de Estado de Pesca, ele é o de Aranjo para o Grupo Pescador, no Comandaria Sucu, Soilor, Posto Soi, quarta-feira em Jateten. Pesca no turismo, que é um fator determinante, vai vir a nação e no futuro, vai vir a Minyamara. Governado, senhor e senhora, o Ministério da Cultura no Pesca, se desenvolve o setor pesca. Também considera que o suco soilor potência vai ser o setor pesca, não o setor turismo. O que é que o suco soilor, não devemos concentrar a pesca, não devemos ver o turismo. Estratégue-te, talvez. O que é que o suco soilor, que o suco soilor, que o suco soilor, que o suco soilor potência vai vir a pesca. O que é que o suco soilor, que o suco soilor potência vai vir a pesca, não devemos ver oander. A CIDADE NO BRASIL